Música Fundo Nações Unidas para a População Russo Governo Investe em Milhão Ruanulo Rassentolo para a Saúde Materna Representante Fundo Nações Unidas para a População A Soromalo Rô Deputado Sira, Rússia Comissão C e a Parlamento Nacional Trata o assunto de finanças públicas, de qual a importância de saúde Inhan e Sindrua Sira, não é bem investido em Milhão Ruanulo Ruanulo Rússia O atendimento não é bem dia que lhe o dano A UNFPA é muito feliz de me reunir aqui com o Presidente A Unif PACE é um grande grande oportunidade para o presidente da Comissão C, do Parlamento Nacional e da minha equipe. O que é o investimento que o governo precisa? O que é o aloca? O que é a qualidade dos serviços? Inam, siranean. Serviços de saúde materno. Saúde inam. A Unif PACE é um grande oportunidade para o governo do Ministério da Saúde, investe em saúde materno em 178 mil dólares em 2022. A Unif PACE é um grande oportunidade para o governo do Ministério da Saúde, investe em 70% de cobertura. Se o governo do Ministério da Saúde, a cobertura, atendimento, inam, siranean, abertura, a facilidade de saúde é 80%. Se o governo do Ministério da Saúde, a taxa de cobertura, atendimento, inam, siranean, abertura, a retina é 90% do Ministério da Saúde em plano. Então, a Unif PACE precisa investir, ou o governo, ou o Ministério da Saúde precisa investir por volta de 23 milhões, até ele alcança o objetivo e também. Presidente de Comissão C e a Parlamento Nacional, deputada Sérilize dos Santos, concorda com a proposta do seu representante Fundo Nações Unidas para a População. Essa é o leitura, a Orçamento Geral do Estado Batto em 2024, se submete ao Parlamento Nacional. A Unif PACE concorda com a informação que tem berço de itérgico, que tem um número de mortalidades de Itán, e M State, and Am toolbox. Obrigado. 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 Obrigado.